Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vilha e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso encontro do Boletim Marco Antônio Vilha e sempre digo, se você está vendo pela primeira vez, gosta, dá uma navegada pelo canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho que avisa as novas notificações. Se você já é o nosso velho companheiro ou companheira aqui do canal, indique para uma amiga, um amigo. Vamos em frente. Claro que o assunto é o longo depoimento, cerca de oito horas, do tenente coronel Mauro Cid. E tem toda uma continuidade, se ele vai ser promovido ou não ao coronel, como é feito. Claro que isso dificilmente ocorrerá. A chance é quase que zero, frente às circunstâncias. E alguém que tinha uma carreira militar, assim, até invejável, muito correta, com excelentes notas, em todo o processo de evolução na oficialidade, mas que se envolveu com o bolsonarismo. E aí, a soberba, o oportunismo, tudo reunido, forma-se esse combo terrível que acabou com a sua carreira militar. Então, o tenente coronel deu um longo depoimento, vale lembrar, ele fez delação premiada, recordes, deu mais um longo depoimento à Polícia Federal. A Polícia Federal agora tem muito mais informações do que no momento da delação premiada de Mauro Cid. E agora, com mais informações, e eu espero que tudo indica, presume-se que ainda nesse semestre, precisa ser feito com todo o cuidado, evidentemente, esse inquérito vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. A questão central, isso está hoje em todas as publicações aqui, inclusive o depoimento terminou de madrugada, é o envolvimento direto de Bolsonaro na conspiração golpista. Ou seja, o próprio UOL colocou como manchete, CID, responde as perguntas da PF e confirma o plano golpista de Bolsonaro. Envolve minuta do golpe, a busca de apoiadores na alta oficialidade das Forças Armadas, em especial do Exército, forma de ação, etc. O que interessa é isso, que é o cerne da questão. Ele confirmou a participação direta do Jair Bolsonaro no plano golpista. E isso, para nós, era evidente. Mas, em frente, evidente, e ter provas que confirmem essa evidência, é uma distância muito grande. Por isso que a delação premiada, e nós apontamos, o ano passado, quão importante era essa delação premiada, abriu condições para que agora a justiça, logo, quando a Polícia Federal encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, possa, e deve ser recepcionado, creio, possa analisar esse momento que ninguém imaginaria que teria de um golpe de Estado no Brasil, isso depois da redemocratização. Era algo impensável. Se nós olhássemos o período de 1945, 1964, inúmeras vezes, você estudando, veja no nosso curso de História do Brasil, e isso acompanhei em várias pesquisas que fiz, você tem lá os militares chamados golpistas e os militares chamados legalistas. Então, isso marca aqueles 19 anos da história brasileira, que termina com o golpe militar, que agora está completando 60 anos. E também nós temos um curso, justamente sobre a história da ditadura militar. Então, naquele período aparece muito. No período de ditadura militar, 1964, 1985, um momento que você pode falar assim, que foi quase que um golpe, teve muito próximo a um golpe, é a data de 12 de outubro de 1977, quando o general Silvio Frota, então ministro do Exército, tentou derrubar Ernesto Geis. Naquela conjuntura, era bom lembrar, era a questão que envolvia a futura sucessão de Ernesto Geis, o mandato Ernesto Geis ia até 15 de março de 1979, nós estávamos a 12 de outubro de 1977, portanto cerca de um ano e meio antes, mas havia discussão e o candidato do governo, do Geis, o candidato não era do governo, pessoal do Geis, era o general João Batista Figueiredo. Bem, e que era necessário, em vista, não havia nada na lei, mas havia quase que um direito da tradição constitucionária da ditadura militar para ser presidente, para ser general de quatro estrelas. E a questão da promoção do Figueiredo era uma dificuldade, que tinha muitos generais mais antigos na sua frente. Então, vai criar-se uma série de mecanismos um pouco mais à frente, e ele vai chegar a general de quatro estrelas, canoneando quatro estrelas, oficiais mais antigos. Mas isso é uma outra questão. O servil frota foi estimulado pela linha dura extremista, porque apontava-se na possibilidade de Figueiredo fazer, como fez, a abertura democrática. O governo Geis é o governo da distensão lenta, gradual, segura e tal, né? E o servil frota era chamada linha dura, que era muito vinculada aos serviços de inteligência. Em outras palavras, a tortura, aos torturadores, aos porões da ditadura militar, mesmo que registre o servil frota, ele, servil frota, não tivesse um envolvimento direto. Conheço, li o seu livro Ideais Traídos, tudo isso, mas ele era muito extremista. E vale lembrar que no momento que ele tem uma reunião com o Geis, o chama os chefes dos quatro exércitos, a Brasília, e teria uma reunião no Palácio do Planalto, o Silvio Frota envia ao aeroporto um seu emissário para trazer os comandantes de exército, não para o Palácio do Planalto, mas para o Forte Apache, onde ficava o Ministério do Exército, que hoje fica o Comando do Exército, antigamente chamado o Ministério do Exército. Bem, e aí há uma disputa, e quem está ali para recepcionar os comandantes de exército? O Coronel Ustra. Olha a ligação. E quem está como oficial de gabinete do general Silvio Frota? O extremista da extrema direita. Quem? O Capitão Heleno. Olha as vinculações, não são acidentais? Registra-se. E aí, claro que o Geis, sabendo disso, conseguiu trazer os generais para o Palácio do Planalto, e imediatamente já tinha feito o convite, ele chega naquele momento, comandante do então terceiro exército, que era em Porto Alegre, que é o general Betley, né? Fernando Betley, e que acaba assumindo o comando do Ministério do Exército. Bem, e fracassou a tentativa golpista de Silvio Frota. Se vocês lerem o manifesto que ele divulgou pouco depois, no dia 13, e o Geisel espertamente deixou que saísse nos jornais, ainda vivíamos a época da censura, é de arrepiar os cabelos. Ele considerava todo mundo comunista. Era uma espécie de tentar fazer no Brasil, que no ano anterior foi realizado na Argentina, com o golpe de Videla. Era a mesma coisa. Para ele, todo mundo era comunista. O Fernando Henrique Cardoso era comunista, olha a loucura, como o Luiz Carlos Prestes. Então, vocês imaginam que poderia ocorrer aqui no Brasil. Nos livramos dessa e por pouco. Mas esses setores mais reacionários tentaram criar as maiores dificuldades por esse processo de abertura. Vire depois, a posteriori, por exemplo, o caso do Rio Centro. Bem, mas por que eu estou querendo dizer com isso? Quando veio a 1985 e a posse do presidente José Sarney, naquela situação que nós já comentamos aqui, em 15 de março de 1985, aí iniciou-se um processo que as forças armadas deviam voltar aos quartéis. Não foi um processo fácil, mas a constituinte de 87 e 88, e finalmente a constituição de 5 de outubro, quando ela foi promulgada, foi fundamental. Nesse processo todo, a partir dali, acabou. Ninguém estava falando mais nessas questões de golpe de Estado, disso tudo, colocar tropa na rua, o meu exército, essas expressões. Bem, nem a ditadura usou a expressão meu exército. Se você pegar Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e Figueiredo, ninguém disse meu exército. Mas o criminoso Jair Bolsonaro disse várias vezes, e olha o paradoxo, em plena vigência da democracia. Essas questões que são necessárias, difíceis de serem compreendidas, mas são questões importantíssimas, que eu estou, inclusive, começando a escrever sobre isso. Não sei no que vai dar, mas comecei a escrever ontem, inclusive. Então, qual é o cenário que nós temos? Quando veio o governo Jair Bolsonaro, isso se transformou em uma pedra de toque todo dia, especialmente a partir de 2020. Aí as manifestações fomentadas pelo Figueiredo, eu ia dizer, pelo Bolsonaro, foram se intensificando, o 7 de setembro de 2021, e o ano de 2022, tão conturbado como sabemos. Então, a questão que se coloca, daí a importância do depoimento do tenente-coronel, é que ele também vai falar do pai, nós precisamos saber do pai dele. É bom lembrar que o pai enterrou a carreira do filho. E o pai está envolvido no avião da Muamba. Vocês lembram, o avião da Muamba, 30 de dezembro, quando o Bolsonaro, criminoso, traidor da pátria, foge, porque quem trai a Constituição trai a pátria, não custa sempre, a todo momento, eu recordo o pronunciamento do deputado Luiz Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, então eles fugiram para lá, levando bens da União. E também vão ser certamente processados por isso. O próprio Bolsonaro tem o inquérito das vacinas, das joias e do golpe de Estado. Bem, que está num momento bastante avançado, dizem os três inquéritos, e tudo indica que estarão encerrados, ao menos um deles, até nesse semestre, e vai coincidir a eleição municipal, pode coincidir a eleição municipal, com o processo, ele já como réu, o criminoso. Para mim, já criminoso, Bolsonaro, né? Espero que, inclusive, ele cumpra a pena em regime fechado. Bem, e por que tudo isso é importante? Porque Bolsonaro e a extrema-direita no Brasil chegaram para ficar. Quando eu falo Bolsonaro, pode falar um outro, mas a princípio ele encarna esse extremismo muito medíocre, intelectualmente, diferente dos outros extremismos que tivemos, tivemos na história do Brasil republicano, mas que consegue ter apoio social e interclassista. Isso é uma questão para ser analisada com muito cuidado, para compreender esse momento histórico que nós estamos vivendo. Por quê? Essa extrema... Nós temos, por exemplo, essa extrema-direita não é só do Brasil, claro. Você tem manifestação em outros países, aqui do continente americano, na Argentina, no próprio Estados Unidos, com Trump, quem imaginaria, há 30 anos atrás, um presidente como Trump? Ninguém, ninguém. Ou seja, que está solapando as bases seculares, e mais que seculares da democracia norte-americana, e esse extremismo presente na Europa Oriental, no centro da Europa, e na Europa Ocidental, vejo o caso bem na pontinha da Península Ibérica, de Portugal e da eleição do último domingo. Portanto, é um fenômeno presente no mundo ocidental. Quando esteve esse fenômeno presente, nos anos 1920 e 1930, isso foi resolvido, entre aspas, com a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o extremismo só foi derrotado pela guerra. Ele não se autoderrotava. E aí nós estamos pensando no nazismo, porque o caso do fascismo italiano é diferente. Tanto que a 25 de julho de 1943, o Mussolini foi derrubado no grande conselho fascista. Mas aí é uma outra história. Mas eu estou me referindo ao nazismo especialmente, que é o extremismo no limite, e sua máquina de extermínio, só podia ser destruído por uma guerra, e são 50 milhões de mortes, que nós estamos falando na Segunda Guerra Mundial. A questão que se coloca agora é como esse novo extremismo, o velho extremismo com novas roupagens, como é que o que vai acontecer? Eu acho que esse é o desafio. Difícil da resposta. Não é fácil você chegar e apresentar uma resposta e dizer, olha, é isso ou aquilo vai acabar. Nós estamos no meio do processo. É um momento que é parte do movimento da história. Se retroagirmos aqui ao Brasil, ao integralismo, ação integralista brasileira, ela foi fundada em outubro de 1932, aqui em São Paulo, por Plínio Salgado, e foi até 10 de novembro de 1937, quando os partidos políticos foram extintos. Ela tentou se manter com outro nome, Associação Brasileira de Cultura, uma tal de ABC, isso durou algumas semanas, e foi tudo extinto pela ditadura do Estado Novo. Bem, mas ela tinha um olhar diferente. Era uma extrema direita, tinha lá as suas camisas verdes, tinha o chefe da doutrina, tinha a Câmara dos 40, e o clássico é o livro Integralismo do Elgio Trindade. Tem 50 anos o livro? Tem, tem 50, mas é disparadamente a melhor análise sobre o integralismo no Brasil. Bem, até hoje. A questão que se coloca é que você vai caminhando e vai analisando aquele integralismo, e aquele que mistura também um forte nacionalismo, e aí o verde como símbolo das nossas matas, a nauês, suposta só da Santopi, etc. E consegue regimentar um apoio entre intelectuais, intelectuais importantes, e entre pessoas que depois, especialmente a partir de 1945, vão ter outro papel político no Brasil, um papel democrático muito avançado, como Santiago Dantas, como o padre, então padre em Fortaleza, Dom Helder Câmara, Roland Corbizier, podia falar Vinícius e Moraes, teve uma breve passagem, etc. Esses são nomes importantíssimos. É diferente do extremismo atual. Veja as diferenças. Esse extremismo que nós temos aqui, agora, ele é marcado por um ódio à cultura. Um enorme ódio à cultura. Falou em cultura, eles puxam o revólver, é isso. E aí eles começam a fazer a identificação que estão fazendo na Argentina. Eu acompanho o Pari-Passo, e também entre essas questões, discussão de cultura e Gramsci. Inclusive, isso foi falado nesses últimos dias, vocês lembram que a semana passada, o Milley foi à escola, isso é religioso, onde ele estudou, e fez lá considerações absurdas sobre educação. O Milley é um idiota, um super, um hiper idiota. Mas a história também tem idiotas e impostos importantes. Não vamos imaginar que os grandes gênios dirigiram a humanidade. Pelo contrário, uma parte considerada foi por idiotas. O Milley é um deles. É perigosíssimo. Está jogando a Argentina numa contradição que a gente não sabe como isso pode terminar. Num país marcado sempre por tensão social. Há um processo logo de esgotamento dessa política que era chamada Lei Ônibus. Tudo fracassou. Agora está o chamado Lei Combi, que ele está querendo colocar ali. E nem isso vai passar. A tolerância tem um limite. Ela vai próximo da explosão. Você pode marcar junho, julho, que a situação vai pegar fogo lá na Argentina. Então, no caso nosso, esse extremismo, ele não tem base ideológica, intelectual, os chamados intelectuais orgânicos, vamos usar o conceito, a busca da hegemonia cultural, é que são conceitos gramixianos isso daí. E tem uma longa história, mas não vem ao caso agora aqui. Não tem. Não tem. Quem são os intelectuais do bolsonarismo? Não tem. É o Eduardo Bolsonaro, que achava que a independência, em 1776, foi a Revolução Francesa nos Estados Unidos? Lembra? Não tem condições. Ali é um nível baixíssimo. Ou o irmão, o Flávio, que achava que Getúlio Vargas tinha sido vereador em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense? Ou que a Fafá de Belém, de Belém, ela é nordestina, Pará, portanto, faz parte do Nordeste. E se outras imbecilidades, da Urcrim, Bolsonaro. Então, a questão que se coloca, e isso é muito importante, é que é diferente. Por isso que é difícil compreender. Não dá para a gente pegar, olhar os nossos exemplos históricos, e falar assim, não, isso é uma cópia mal feita disso, daquilo, do integralismo, por exemplo. Não tem o Plínio Salgado. Não tem o Miguel Reale. Né, pai? Não tem. Ah, eu não vou falar de outro, tem gente muito ruim lá, Gustavo Barroso, integralista. O Gustavo Barroso era antissemita, tem livros pavorosos do Gustavo Barroso. Eu li por obrigação de eu fiz, mas vocês nem imaginam. Mas depois da guerra, e a derrota do nazifascismo, ele esqueceu aquilo. Mas, os livros estão lá impressos, essa história secreta do Brasil, e por aí vai. Coisas tenebrosas. Então, o que interessa, para nós, aqui, nessa nossa conversa, é que esse extremismo é novo. Chegou. Não parece ser de curta duração. Estava na eleição de 2018, em 2020, nas eleições municipais, em 2022, na eleição presidencial, e para os governos estaduais, e Congresso Nacional, Assembleias Relativos, e agora, nas eleições municipais, e apontando para estar presente em 2026. portanto, não está de passagem. Ele está permanecendo, ele chegou para ficar. A pergunta, eu até colocaria uma interrogação, chegou para ficar? Não é um fenômeno de curta duração. Não parece. Como é que os democratas e republicanos vão ter de enfrentar isso? A primeira coisa, daí a delação de Mauro Cid, é chave nesse processo, e a figura de Alexandre de Moraes, a história é surpreendente. Alexandre de Moraes foi designado para o Supremo Tribunal Federal por Michel Temer. Foi a única realização, e excelente realização, do governo Michel Temer. O resto, quase tudo foi um desastre. Mas isso foi muito importante. E também não seria a princípio ele. Aí tem uma longa história, que um dia, nós podemos até conversar. Mas o que interessa, com o início Alexandre de Moraes, está dando os passos corretos, sem afogadilho, sem atropelar etapas, as investigações estão sendo muito bem conduzidas, evitando erros jurídicos, se possa anular de alguma forma o processo, e para que agora, finalmente, o Supremo Tribunal Federal possa apreciar o conjunto desses inquéritos. E isso é muito importante. E aí o depoimento no Mauro Cid, como testemunha, inclusive presencial, de todas essas ações golpes. E as provas também documentais, claro, que são essenciais, e outros depoimentos de participantes nessa conjura reacionária feita por Bolsonaro e sua caterva criminosa. Então, a questão que se coloca que isso é importantíssimo. Por quê? O combate, agora, tendo em vista que não há mobilização da sociedade civil democrática, por quê? É uma boa discussão. Qual a razão? Por que as ruas são só ocupadas pelos extremistas? e não conseguem mais ser ocupadas como historicamente foram pelos setores democráticos e republicanos? Interrogação. Boa questão. Então, agora, se transferiu a defesa das instituições democráticas para as instituições e, fundamentalmente, para o guardião da Constituição. Quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal, capítulo do artigo 102. Então, a questão toda é essa. É lá no Supremo e o Brasil vai parar. Quando tiver a... Não vai ser só em uma sessão, pode ser duas ou três, de discussão da recepção ou não dos inquéritos, o Brasil inteiro vai estar assistindo. Vai ser, vai ter pipoca, todo mundo sentar, vai acompanhar. Assim como os CPIs, que nós acompanhamos, tantas CPIs, né? Todo mundo parava para assistir. Vai acontecer isso. Junto com o ano eleitoral. Agora, uma coisa não contamina a outra. Quer dizer, a decisão do judiciário não vai se dar para as questões políticas das eleições municipais. porém, o processo em si, ele vai interferir nas eleições municipais. E é claro, porque de uma forma ou de outra, essa interferência vai ocorrer. Porque o Bolsonaro, se for virar réu, imagina o Bolsonaro apoiando o candidato, onde há política, onde não há coronelismo, onde há política, nos grandes centros urbanos, marcados pela politização. claro que a decisão, ele vira réu, quem é o candidato do réu aqui na cidade A, B ou C, isso é tóxico. E hoje eu ouvi muita expressão tóxico nessa semana. Quem falou primeiro foi nesse espaço também, né? Nós falamos que ele era tóxico. De quem ele se aproxima, ele vai queimar politicamente. E muitos que estão com ele agora aqui, vão se livrar dele. No primeiro momento, quando sentir condições para tal. isso envolve vários desses pré, pré, pré candidatos a presidente em 2026. Governadores de São Paulo, Paraná, Goiás, e etc. Eles vão se livrar disso. Claramente isso vai ocorrer. Porque ele é forte agora. Agora ele na cadeia. Alguém vai dizer assim, mas ele vai virar mártir, não virar mártir coisa alguma. E é condição indispensável hoje para enfrentar o extremismo e o processo histórico é diferente do que em 1920, 1930 e 1940. Agora o processo é diferente. É a ação da justiça. Daí a importância do Supremo. E os extremistas, racionários, perigosistas, criminosos, bolsonaristas, entenderam isso. Qual é a perspectiva deles para as eleições de 2026? Renova dois terços do Senado. E aqui, se vocês observarem a nossa Constituição, que ela é sempre citada, das atribuições aqui do Senado Federal, uma delas, entre tantas, é justamente a questão do Supremo Tribunal Federal. Olha, compete privativamente ao Senado Federal. Portanto, só ele. Inciso 2. processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal e etc, 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 nos crimes de responsabilidade. Ou seja, aí eles vão, eles têm condições de uma forma ou de outra fazer o impedimento, o impeachment de um ministro do Supremo. E esse é o objetivo. Porque dois terços, se eles conquistarem dos dois terços do Senado, uma parte considerável de senadores bolsonaristas, mais os atuais, eles vão tentar conseguir o quórum constitucional para impedir vários ministros. Claro que a lista começa com Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso e vai seguindo. E a partir de então, a grande trincheira em defesa da democracia, que é o Supremo Tribunal Federal, vai ser tomada pelos criminosos bolsonaristas, criminosos da lei, da pseudo-lei. E a partir daí, aí só Deus sabe para onde iremos. Daí a importância, não só das eleições municipais agora de 2024, como principalmente das eleições de 2026. Daí a importância da delegação de Mauro Cid, de todo esse processo, tudo que sabemos até agora, e da condenação do chefe da quadrilha. Qual é o chefe da quadrilha? É Jair Bolsonaro. Isso é indispensável. Não caem na conversa daqueles, e tem muitos, inclusive da imprensa extremista, reacionária fascistóide, que falam em anistia. Vamos anistiá-los. Anistiar? Aqueles que tentaram incendiar o prédio Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional do Palácio do Planalto, anistiar Bolsonaro e os seus 700 mil mortos da Covid, maior criminoso da história do Brasil. Isso, espera um pouquinho, tem o processo também, é bom lembrar, o inquérito das vacinas. Não vamos esquecer, o relatório da CPI da pandemia é histórico, 1.300 partes, e deveria ser publicado em forma de livro, já falei 500 vezes, e colocar em todas as bibliotecas brasileiras. Cada município ter o seu exemplar. Aquilo, quantas famílias não foram destruídas pela pandemia e diretamente pelo Bolsonaro, que não agiu no momento adequado na compra das vacinas, nas medidas de distanciamento social, etc. Tudo aquilo que o nosso canal mostra, que nós acompanhamos para e passo tudo isso. Daí a importância desse depoimento. oito horas, foi até a madrugada, e ele apresentou o leque da auto-oficialidade golpista e da não-golpista. E aí, ele foi testemunha presencial. Lembra-se das fotos, uma vez o general lendo, o patético, o general, um pateta, um pateta, patético e pateta. Ele disse assim, como? Ele não podia estar presente, lá só tinham generais, comandantes, e aí tem a foto dele atrás, sentado. A mesa aqui, ele sentado aqui. Ele quem? mora o sede. O patetão, Heleno, que eu espero que vá para a cadeia, não vai falar que está doente, está doente do coração, aí aparece tudo que é doença, vira um coitadinho, capaz de vir de cadeira de roda, porque a estratégia sempre é sentar numa cadeira de roda e chegar no... Aguardem, só faltava até essa, eu já estou até antecipando, dando para o advogado de defesa isso daí. Mas esse pessoal tudo tem para a cadeia, e aí é importante, você faz uma limpeza e sinaliza para os oficiais nas Forças Armadas a necessidade de cumprir o que determina a Constituição. E aí cabe, não uma vingança, mas uma redefinir o papel das Forças Armadas, redefinir onde ficam os contingentes, não mais na Fronteira Sul, eu falo sempre, mas na Amazônia, lá é a nossa fronteira quente. E a questão da Amazônia, em termos, para as três armas, em termos estratégicos, forma de defesa, armas, etc., é totalmente diferente do que da Fronteira Sul, é um outro teatro de guerra, muito complexo, e em que você está lutando não é Estado contra Estado, não, é Estado contra o crime organizado, é uma coisa diferente, é diferente do conflito que nunca ocorreu modernamente, entre Brasil e Argentina, por isso que as tropas estavam sediadas na região Sul, e havia também as tropas da Argentina aí, havia uma disputa em boa parte da história, na nossa história do Brasil republicano, não é isso, é uma luta com o crime organizado, e que é transnacional, inclusive parte dele, nem brasileiro é, que lá está, por exemplo, El Chapo, é o cartel de Sinaloa, lá do México, então, é uma outra situação, veja a complexidade, a gente devia estar discutindo isso nos canais abertos, nos canais fechados, no Congresso Nacional, mas não, a gente está discutindo o Nicolas, o banheiro, se pode ir menina, menino, se não sei o que, etc., por aí vai, porque os extremistas querem isso, desviar dessas questões que eu anteriormente eu disse, que são fundamentais para o nosso futuro, para saber para onde nós vamos, isso é essencial, é a questão fundamental, e esse daí, que nós estamos muitas vezes sem saber, vivendo o momento mais importante das últimas três, quatro décadas do Brasil, lembra muito a cartucha de Parma, ele que não queria tanto, conhecer Napoleão, a figura do Napoleão, ele estava no meio da Batalha do Aterlui, não sabia, aqui, idem, muitos estão, não estão percebendo a importância do período, eu sei que o momento é difícil, nós não temos lideranças políticas, os partidos são horrorosos, a sociedade civil está cansada, entidades que foram fundamentais na história da democracia brasileira, a UAB, cadê a UAB? É mais fácil achar o Wally do que a UAB, a UAB foi importantíssima, cadê a UAB? Sumiu, só para pegar um exemplo, então é uma sociedade que cansou, ela já é invertebrada, usava a imagem da Ortega e Gasset, nunca nós nos destacamos por uma sociedade combativa, diferente da Argentina, nós vemos uma outra situação aqui, então a questão que se coloca, muitas vezes ele funciona sem a gente mandar, a máquina independente, nós nos vendo, portanto, uma situação muito particular, e esse canal tem a ideia de fazer, e proposta, espero que eu esteja atingindo o seu objetivo, fazer eu pensar, não posso afirmar peritoriamente, olha, Bolsonaro vai ser derrotado, o extremismo vai ser parte de veridade da nossa história, não, o extremismo chegou, o desafio é como enfrentar esse extremismo, como conquistar o que antigamente se falava, as massas, que não é o Capelete, o Inhoque, não, as massas populares, eu vi um sujeito caminhando aqui por São Paulo, puxando uma carro, uma Kombi cortada, sabe, levando coisas para reciclagem, que há duas imensas bandeiras do Brasil, o senhor era bolsonarista, não tinha nem placa, o farol não ligava, vocês já sabem, nas grandes cidades especialmente tem, mas não só nas grandes cidades, como conquistar aquele elemento, aquele cidadão, coitado, que não é um elemento, é um cidadão que está perdido, muito desludido com a corrupção na República Brasileira, com muitas ações equivocadas, o legislativo, do judiciário, do executivo, tudo isso, ele tem suas razões, ele precisa entendê-lo, não adianta mal dizer, aí a vela estoura, ao invés de mal dizer a escura, não acendeu uma vela, mas a questão é como fazer, quebrar essa ligação entre esse senhor, ali, que vive em dificuldades, que não tem relação formal de trabalho, dificuldades extremamente difíceis, etc, condições tenebrosas de vida, com o andar de cima lá, e também faz seus encontros e financiou, inclusive, e ficaremos sabendo logo logo, todas essas ações golpistas, é aí que é o grande dilema, é entender isso, quer dizer, como que as forças democratas vão voltar até a hegemonia política, e deixar o extremismo lá no fundo da cena política, como em grande parte da história republicana, ele lá esteve, e quem se manifestava era um pensamento liberal, clássico, um pensamento conservador clássico no interior da democracia, porque o extremismo bolsonarista não está no interior da democracia, ele quer a destruição da democracia, como o nazismo destruiu a constituição de Weimar, esse é o sonho dos extremistas, eles falam em Estado Democrático e Direito, e a boca quase fica torta, porque eles sabem que aquela é uma grande mentira. É isso, espero que vocês tenham gostado desse boletim, continuamos acompanhando para e passo a conjuntura brasileira, econômica, política, especialmente a política, e se você gostou, coloque um like, se inscreva no nosso canal, se você já está inscrito, indique a um amigo, um amigo. Nos encontramos amanhã, até! Eu estou lançando o meu curso A História do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vilha, e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. E aí A História do Brasil, Obrigado.